Salve galera, tudo bom com vocês? Bom, antes de começar o vídeo a gente quer agradecer que foram muitos likes de novo, mas não batemos a meta, né baby? Não. Pelo menos por agora, agora é quinta-feira, são 7 horas da noite ainda tem até amanhã, até a hora que sair o próximo vídeo não sabemos se vai bater. Mas nós agradecemos pelos likes que vocês deram. E gostaríamos de saber se vocês querem que a gente continue com as metas, tá? Se vocês querem, deixa aí nos comentários a gente não vai por meta nesse vídeo só vai pedir pra você deixar o likezão e favoritar e compartilhar e falar pro vovó, pro titio, pro papai, pro mamãe. Que a gente existe, tá bom? E, baby, que isso? Tá aparecendo nas nossas redes sociais. Sigam a gente lá pra vocês verem que a gente tá fazendo o nosso dia-a-dia, dos vídeos que estão saindo e tudo mais, né gordinha? Sim, é. Tá bom, já pode sair. Tchau. Fique com o vídeo. E aí galera, começando mais um resuminho pra vocês. Olá galera. Ai, segundona. A gente vai almoçar agora. Todo mundo ama segunda-feira, né? Mais ou menos. Mais ou menos. E vamos pra academia hoje de novo. Sim, mas estamos tentando... Sim. Não ser tão preguiçosos. Exato. As críticas de vocês foram positivas, olha aí, tá vendo? Uhum. Hoje eu só vou... Eu só vou comer cinco doces em vez de dez. Critiquem elas. Não é? Né? Sim, eu estou animada. Eu quero mapear. Só que não. Não, eu quero. Ai, gente, sim. Estamos mortos. Ei! Mão suada? Ai, tá limpinha ela, gente. Eu tô toda limpa, né? Não me toca. Ela não soa. Ela é de açúcar. Exato. Eu não suei. Como você tem mais energia de fazer isso? É, eu fiz em torno aí de 25 a 30 minutos de esteira. Você fez quanto lá naquele negócio que você fez igual da outra vez? Trinta, trinta e cinco. É, então. Depois eu fiz um pouco de abdominales. A gente não gravou. Tava lotado de novo. A noite lá é lotado, galera. Sim. Porque todo mundo chega do trabalho e as pessoas vão doer também. Se eu tivesse com uma camerazinha pequena, é mais fácil de eu gravar. Mas com o celular as pessoas veem. Nossa, o que o cara tá fazendo com o celular? Sente-se. Hã? O que ele tá fazendo com o celular, gente? Fala pra mim. Então é isso. A gente vai agora. Eu vou tomar um banhinho, fazer um cocôzinho e tudo mais ficar bem cheirosinho. Porque, né? Comer. Exercício. O que acontece? Boa tarde. Eu fiz um almoço delicioso e interessante. E você vai adorar o almoço, amor. Tipo assim, o Daniel gosta de comer coisa acompanhando com a salada e com a carne. E aí a minha esposa, ela fez isso aqui pra acompanhar. Olha o almoço aí aqui. O que ela fez pra acompanhar o almoço. Gente, gente, eu tenho uma explicação. Bom, não foi o meu plano, tá? Eu achei que tinha outra coisa. Um pão francês e não tinha. Então eu pensei que tá bom, é bom. Tá no mesmo? Entendi. E ele ficou tão feliz. Então, e daqui a pouco a gente vai lá na Goodwill. Onde tem roupas usadas, ok? Baratas. Usadas, mas algumas até demais. A gente já viu lá, né, baby? Sim, mas algumas. Mas tem umas que são bem boas. E a Abby vai comprar calças pra malhar. Que as dela já tá... Tipo... Me troca. E ontem, baby? E o episódio do The Alck Dead, hein? Foi interessante. A gente assistiu ontem. Tipo assim, o episódio certo não é um momento errado. É o que eu tenho a ver. Ah, sim. O episódio foi excelente. Igual o David Jones lá do Gameplay RJ fala. Muita gente me encontra lá, às vezes. E eu assisto muito outros canais. E eu vi o que ele falou sobre isso. Foi um episódio excelente. Sei lá se era o momento certo de colocar um episódio desse. É o que eu acabei de falar. O episódio certo, e legal, e muito bom. Mas foi um momento totalmente errado. Mas enfim, tá cabuloso, o bagulho tá louco, agora o bicho vai pegar. Eu acho que essa temporada é a melhor ainda. Ainda. E eu quero pedir desculpa pra galera aí, que vem falando que o áudio tá atrasado e tudo mais. Galera, eu gravo com o celular. Todo vídeo que eu gravo separado, os frames rates do áudio é diferente de um pro outro. O máximo que eu já consegui de arrumar o frame rate eu já fiz. Mas chegamos aqui no Gojo Will, pra Aby comprar calcinha. Não, não vai comprar calcinha. Meu Deus, óbvio que não. Claro, porque também não tem do seu tamanho ainda, é muito grande. E aí... Eu não acredito. Eu não acredito que tu falou isso no vídeo. Eu vou te matar. Galera, esquece disso. Ele não falou isso, tá? E, ó galera, aqui, todo lugar, né baby? Tem a obrigação, né? Não, não é obrigação. Não é uma lei? Não. Mas a maioria dos lugares tem cadeira de rodas, parquinhos. Mas e se não tiver aí a pessoa exige? Isso não é um problema pra eles? Sim, é, mas pessoas que tem que andar de cadeira de rodas, já tem uma cadeira de rodas, então... Bom, esse aqui, pra quem não sabe, é novo esse Gojo, aqui em Nashville, perto aqui de casa, olha o tamanho. Então a gente vai ver se a Aby acha que as calças que ela vai comprar não são calcinhas, tá? A gente, são calças. Sim. Porque vocês estão vendo que a gente tá indo muito pra academia, as calças dela tá meio gasta. Mas aí, acho que achar algumas aí e vai mostrar pra vocês e falar o preço. Vamos. Vocês viram aí, aquele baby? Eu mostrei pra eles o símbolo hoje, é o vermelho, né? Então o vermelho hoje é mais, é 50% ó. Então toda peça que tiver assim, ó, com esse aqui, tá vendo? Vermelho. Em vez de você pagar R$4,49, você vai pagar R$2 e pouco, tá bom? Então a Aby tá ainda procurando, a ver aí, sei lá, achar alguma coisa, né, gordinha? Pois é. E a gente já mostra pra vocês. Como é ver essa dança sexy? Eu só vou te dizer assim, meu amor. Eu estou sem palavras. Vai, baby. Aí, 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 gordinha, quantas calças você comprou? Chega. Quanto deu as três? Mais ou menos R$12. Chega em casa, se a Aby puder, ela vai mostrar pra vocês rapidinho, tá bom? Sim. Galera, chegamos em casa já e a Aby vai mostrar rapidinho pra vocês as três calças que ela comprou. Essa calça é da marca Nike. Mostra aqui. Tá vendo aqui. E foi R$4,49. E essa era a verde, o Etiquem, então ela não pagou 50%. Essa outra aqui, a Aby não sabe qual que é a marca, mas mostrei a calça. É um eixo de uma estrela. Eu não sei o nome dessa marca, mas eu sei que é uma marca bem conhecida. Se alguém souber aí, coloca nos comentários. Posto R$4,49. Essas duas que ela mostrou primeiro, as duas etiquetas não eram vermelhas, então ela pagou 100%. E essa era 50% off, então ela pagou R$2,25. Mostra aí. Por Champion. Champion. Eu não conhecia essa marca. Eu conheço. Aí, ó. Bom, é isso. E mostro pra vocês amanhã. A gente vai aplicar pro Walmart lá. Não sei se eu vou conseguir mostrar tudo, mas a gente vai falar mais ou menos como é que foi, né? Sim. Boas dias, boas tardes, boas noites. Estamos indo a almoçar nesse momento. E já, já. Mostraremos para vocês a aplicação de trabalho de Daniel. Amor, eu acho que você não é um bom mexicano. Até logo. Estamos aqui, ó. Fazendo a aplicação. Tá vendo aí o site do Walmart. Vê se tá pegando a câmera pra mim. Tá. Estamos fazendo aqui a aplicação. E o que eu acho interessante... Eu vou ter que fazer um exame. Atrás do meu pipi. Meu cizinho. Se eu uso drogas. Ou seja... Assim, você tá ferrado, né? Porque você é... Eu como muito doce, né? Não é problema. Aham. É sério. Você tem que fazer xixizinho num copinho. Eles vão fazer... É que eles pedem pra você... Pra ver se você usa drogas. Se você prova lá. Enfim, muita coisa. Isso é muito chato. Por que que é chato? Você fala por quê. Por quê o quê? Quantos a gente tentou? Cinco, né? Três. Já vamos pra terceira agora. Sim. E... Tá dando algum... Algum erro. Eu não sei o que é. Mas... Primeiro... Primeiro a gente tentou fazer pelo Google Chrome. Aí eles falaram. Faça na internet que explora. Tá? É um erro. Não tem uma explicação aqui. Só tá falando que... Deu um erro. Uau. Tente novamente mais tarde. Tente novamente mais tarde. E lembrando, né, bebê? A gente quer tentar uma... Uma de cada vez. Porque se eu aplicar em todas, pode dar problema. Depois eu não conseguir nenhuma entrevista, né? Tipo... Não sei, eu vou aplicar pra um monte de empresas e todo mundo te chamar ao mesmo tempo. E por meio que a gente avisou todo mundo, confirma, me chama. Tipo, você aqui no domingo, nove horas da manhã. Todas as empresas. Então eu não posso perder a oportunidade. Então a gente tá tentando no Walmart, porque dizem que é mais fácil. E vamos que vamos, né? Vamos tentar mais uma vez e a gente falar pra vocês se conseguiu. E é nóis. É... Lá tava dando muito erro no Walmart, então a gente tava... Deu erro... Eu acho desde... Cinco, cinco vezes. Não, mais que isso, né? Muitas vezes. Sim, muitas. Então a gente tá tentando no Kroger, né? Uhum. Tem uma vaga aqui... Algum quer aqui perto também. Sim. Eles querem tanto ir pra acordador, cara que coloca as frutas lá, enfim, um monte de setor. E eu vou aplicar aqui, vamos ver se a gente consegue. Se der erro, cara, a gente vai tentar outros dias, tá bom, galera? Isso tá... Eu acho que foi o site do Walmart. É, vamos ver. Acho que foi a... Acabou? Afinal, acabamos. Sim, a gente tá aqui no quarto agora porque a gente tá bem cansadinho. Tinha muitas perguntas bobas. Demorou... Demorou quanto tempo quase, baby? Uma hora, né? Mais? Não. A gente começou cinco e meia, já são sete horas. E... Quase uma hora e meia, vai. Uma hora e meia. Sim. Foi... O processo foi divertido demais. Eles perguntam até se sua bunda é verde. Então... Quase. Tipo, não foram perguntas de suas experiências, seu nível de educação escolar, não. Foram perguntas sobre sua personalidade, as coisas que você gosta de fazer, se você... Como você gosta de discutir ou não discutir. Tipo, perguntas são estranhas. Eu achei estranhas, mas... E pra quando foi marcada a entrevista, se caso chamarem também, né? Vai saber. Vai ser... Se eu entendi. Dia 13 de novembro. Vai ser o dia mais... Mais... Perto que tem. A data mais perto. Mas pode ser depois também. E será que todos falam, assim, uma data certa pra gente? Ou a gente tem que escolher? Depende. Depende. Então é por isso que a gente realmente... Prefiro não fazer pra um monte agora, tá, gente? Então a gente fez pro... Era pra ser o Walmart. Fizemos pro Kroger, porque o Walmart tá todo bugado. O site tá com problemas? Ou então a próxima vez a gente vai lá e faz lá mesmo, né? É que quando fomos... O homem lá que... Ele era... Na verdade ele era o faxineiro lá. Não sei se ele sabia tanta coisa, né? Não, ele era o cara que limpa o chão. Faxineiro. Não sei se eu sou burra. Também era o meu amigo de inteligência, gente. Você é inteligente, baby. Enfim, concluindo o que você ia falar... Ele não explicou direito como funciona o processo de aplicação. E ele nos mandou aplicar em casa, mesmo sendo que é possível aplicar lá na loja. A gente vai ficando com mais um resuminho pra vocês. Esperamos do fundo do coração que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que vocês estão achando. Converse aí com a gente que a gente... Principalmente alguém aqui que gosta de responder os comentários. Au! Tamo junto. Misturado. E... Tchau!